A doutora Mariane Wolff, pesquisadora na Universidade da Califórnia, quer saber por que os seres humanos leem. Ela lembra que a leitura é uma façanha exclusiva do Homo sapiens, até onde se sabe, o hominídeos, o homo habilis e o homo erectus, que nos antecederam a milhões e milênios, não sabiam ler, nem escrever, portanto. E é dado como certo também que nenhuma outra espécie desenvolveu essas habilidades, mas demorou. Veja que o Homo sapiens surgiu entre 200 e 300 mil anos atrás. O sapiens moderno, com comportamento mais próximo daquilo que somos hoje, apareceu a uns 50 mil janeiros, no mínimo, mas só começamos a escrever há 5 mil anos, com os sumérios que inventaram a escrita cuneiforme, letra em forma de cunha. Logo depois dos sumérios, vieram os egípcios, com seus complicados hieróglifos. Os chineses também inventaram um sistema próprio de escrita. Parece que os maias idem, aqui no México, e adjacências. Os gregos iriam inventar o alfabeto. E o engraçado é que tudo isso aconteceu em lugares diferentes e distantes, de forma autônoma, de modo que um não copiou o sistema do outro. Isso quer dizer que o homem, mais cedo ou mais tarde, aqui ou ali, acabaria mesmo lendo e escrevendo. Ao contrário do que diz a professora Mariane Wolff, parece que os seres humanos nasceram para ler e escrever. E a leitura, diz ela, Teria mudado profundamente a estrutura do cérebro humano, acrescentando um circuito novo, inexistente no cérebro dos nossos antepassados hominídeos. A escrita foi inventada há 5 mil anos, mas a leitura só se popularizou muito tempo depois, milênios. Imaginem que os sumérios escreviam em pedras ou placas de argila e os egípcios usavam o papiro. Os primeiros produziram livros pesados, impossíveis de carregar. Já o livro dos segundos, dos egípcios, tinha o formato de rolo. Difícil manusear e ler esses monstrengos, não? Sem contar que naquele tempo as pessoas não eram alfabetizadas. Nem liam, nem escreviam. Tais coisas eram privilégios de escribas e alguns cortesões. Até mesmo reis foram analfabetos. Só 3 mil anos depois da invenção da escrita é que os romanos, nos primeiros anos da era cristã, iriam inventar o que eles chamaram de códice. Aí o formato passou a ser o de um livro semelhante ao que temos hoje, um código. As folhas de papiro ou pergaminho eram presas entre duas capas duras. Melhorou um pouco. Já dava para folhear. O alfabeto grego estava então mais disseminado, mas mesmo assim ainda era difícil. Os livros ficavam confinados em grandes bibliotecas públicas, longe do público. Os chineses inventaram o papel e a impressão. 100 anos antes de Cristo. Mais precisamente no ano 105 antes da nossa era. Todavia, a disseminação da escrita e da leitura só viria a acontecer mesmo uns 1.500 anos depois. Com a imprensa do Gutenberg, pelos anos 1.500 adentro. Foi uma revolução e pode ter mexido até mesmo com a estrutura cerebral do homo sapiens sapiens. Agora, na era digital, dizem que a tecnologia da escrita e da leitura está passando por uma nova revolução, comparável à de Gutenberg. É possível que o nosso cérebro, obrigado a ler em livros impressos e em suportes digitais, vá sofrer uma nova mudança na sua estrutura e nos seus circuitos. Ninguém sabe se é para melhor ou para pior. Só se sabe que vai mudar. A doutora Mariane, no livro O Cérebro no Mundo Digital, que acabei de ler, assegura que os jovens cérebros leitores estão mudando e sem que a gente perceba. A mudança de uma cultura de letramento para uma cultura digital vai interferir de novo no cérebro do homo sapiens. E talvez esteja chegando aí o cérebro específico do homo digitalis. Estaríamos no meio dessa revolução e, por isso mesmo, não dá para enxergá-la com nitidez. Assim como, provavelmente, os contemporâneos de Gutenberg não enxergaram direito e não entenderam a extensão do que foi a chegada da imprensa. Não podiam imaginar o quanto aquilo iria impactar não só o pensamento, como o próprio cérebro humano. No final das contas, viver numa época revolucionária como a nossa é, ao mesmo tempo, um privilégio e uma angústia. É privilégio porque temos a oportunidade de testemunhar, com os próprios olhos e de corpo presente, a passagem de uma era para outra. E é angústia porque a gente não sabe direito o que está acontecendo, nem o que vai acontecer. Só sabe que há mudança por aí, que já está mudando e, provavelmente, até o nosso cérebro. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. E aí 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 E aí